Normalmente eu vou direto pro Rio, sem fofova no dia seguinte, entendeu? Tipo, eu só mando mudar a passagem, entendeu? É... Já... Já, por enquanto aqui, eu ainda não tô jogando e tal. Principalmente quando o jogo for aqui, entendeu? Aí eu fico aqui. Entendeu? Mas a gente vai vendo esse negócio da data aí. Entendeu? A gente tem que ver o negócio da data. É, porque eu também não sei quando tem jogo, quando que não é, quantas tem. Você preferiria em setembro também pra gente estar ótimo. Porque a nossa semana... Já bora. Semana que vem de antes, o único jogo que vai cair no sábado vai ser esse, no dia 10 de outubro. De resto, todos os jogos vão ser no domingo, no mês de setembro inteiro. É isso que eu tô te falando. Você falou assim, o problema do dia dos jogos. Aí eu olhei na tabela lá pela Globo. Então os jogos do Congresso até o dia 10 vai ser no domingo. Eu vou ver se eu dou uma olhada lá no... No site. Eu dou uma olhada lá no site lá. Eu vou ver se eu entro amanhã. Você tem a polícia e deixa no botapião? Por isso que ele não toca? Não, agora não dá não. Mas se eu te ligar agora, ele não... Eu acho que ele não vai tocar, né? Você não tem next call? É, você não pode... É, agora não, né? Depois se ele passava o número, se eu não tava no papel. Porque ele é mais fácil. Porque meu tio tem, meus primos todos têm. Ó, ela tem, é mais fácil pra mim. Não, eu tô com esse aqui agora. Você quiser colocar aqui, né? Pra ninguém ouvir? O quê? Você não quiser. Eu não vou te encher o sapinho. Não, mas eu não tô com next call. Eu tô com esse aqui agora. Ah, então... Pra ninguém ouvir. Pode ficar sossegado aqui, ninguém... Ah, eu acho que é esse, né? Que eu tô e eu aqui. É o mesmo que eu tenho aqui, ó. O mesmo que eu tenho. Toda vez que eu ligo, dá isso. Então, tá vendo? Sou eu que eu tô no modo avião também. Não, não tem ninguém a prazer, não. Tive a espera também.